Fala galera, começando agora mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o piloto Diego Higgins, estou hoje no evento da Drift Show e tem vídeos anteriores também mostrando toda a nossa trajetória. Hoje é o último dia de conteúdo aqui no campeonato e estou muito feliz porque o carro deu problema, a gente conseguiu, andamos um molhado, andamos um seco, cremei tudo pra vocês, se você não está assistindo como que foi todo o nosso treinamento, classificatório, quebra, até chegar nesse vídeo de agora, volta e assiste os outros pra você curtir bastante essa minissérie. E é o seguinte, o carrinho está bom, vocês viram aí no vídeo anterior que o carro quebrou a embreagem, fui pra Santos, mostrei detalhadamente o que aconteceu na embreagem pra vocês, tinha outra embreagem lá, montei outra embreagem, testei o carro e o carro está aqui em ordem, já dei umas voltinhas hoje. Fizemos agora a abertura do evento, apresentação dos pilotos pra live e agora vamos pros box, colocar a nossa sapatilha, pegar nossas luvas, calibrar os pneus e alinhar já pro grid, que agora as batalhas vão começar. Fiquei em sétimo lugar no Qualify e o primeiro piloto que eu vou enfrentar vai ser o Guilherme Lima, que é parceiraço do Chevetinho Cinza, moleque que anda muito, tem que ficar de olho, moleque que anda muito mesmo. E bora acelerar, bora dar o nosso melhor, estamos aqui pra tentar buscar a vitória, como sempre, e a gente sabe que estamos um pouco desprovidos de carro, né, carro da escola, mas o propósito desse campeonato pra mim hoje é treinar. Então nada melhor do que treinar um carro que tenha N dificuldades, um carro que não tenha um kit ângulo igual o meu oficial, um carro que não tenha potência do meu oficial, então é mais um aprendizado, é mais um final de semana de muito treino, e é isso aí, acompanha a gente, vamos preparar e bora acelerar comigo. Bora galera, esse é o carro, bora acelerar. O que é 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 Vamos lá. Ficou 5x5, hein? 5x5, tá empatado. Certo? Zero a zero, hein? Segunda volta, valeu, ele vai puxar, certo? Ok? Ok? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E aí Tá hora demais mano? Na última que eu passou um pouquinho, porque eu cheguei muito rápido Não era pra bater Não, é nada mais Tá até calor Nossa, deu muito Essa tem torro ali. Borracha tá quente aí, viu? Valeu, obrigado. Na segunda, por deu 6x4. Não, tu entra, pode me furicar e me embada nem inteiro. Entrou naquelação de entrante e não entrou de novo. Fiquei com medo, que ele deu um maior pinote, jotei pedal e falei, pronto, eu passei lá pra fora. Ele pegou na transição, eu vi. E aí galera, carro aquecido. Não sei se eu vou como líder ou como Chase. Caramba, isso nunca aconteceu, viado. Demorou, fico aí. Nós azuquinava Brasília naquela época, hein mano? Ficava andando no autódromo com o carro dos outros, morrendo. Ate, Vitor já topava, Vitor, 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 Vitor. Ficava e na volta. OK. A CIDADE NO BRASIL 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 5x5 E ele vai na frente agora 1ª volta do 100km, tá? Ele vai na frente, ok? Ok? 1ª volta do 100km, tá? 5x5, galera Eu tinha um erro ali na transição da curva 1 pra 2 Não antecipei muito O sator também tem um erro Porque o carro mesmo só dá problema Por que? 1ª volta do 100km e perdeu 2ª volta do 100km 3ª volta do 100km 2ª volta do 100km 2ª volta do 100km 3ª volta do 100km 5ª volta da semana Devemos que cada 5ª volta do 100km E aí galera, não vou desavessar não Muito felizmente eu cometi um erro na minha volta como Chase com o Sartor Tive a transição muito antecipada da curva 1 para a curva 2 Aí aquilo fez com que empatasse a nossa volta E agora a volta que eu fui de líder deram para o Sartor Então vamos para a segunda e terceira e quarta colocada Eu e o Peterson galera E aí E aí Esse é o mesmo espaço hoje Caramba E aí 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 Tô baseado, o Renato pesou, pesou na minha, ficou na minha frente no qualify, ficou pesando Agora chegou a hora de dar o troco né, primeiro eu não fiquei, mas na frente eu ganhei Cheguei 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 Direito de resposta Pera aí Osuí, tem que ser os dois Tem que ser os dois Tô escutando Que posição tu ficou mano Nossa Pesado Mas eu tive que dar o troco João Barião me tirou Você não foi João Barião, eu tinha te dado um BAU Mas se liga, quem tirou o Barião? Halha Oh 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 É isso aí galera Com você pirada a live Tá travando a live né galera, é eu recebido o conto aqui, eu trave aí o que você falou Senhor Ó Bom dia E aí Vai depois vou Não fizer Não� tem 2 Fez Não Faze Olha Legal hein E aí De como Faze Eu posso acompanhar DM A Reguladora Tá bom Estar T Então S Grifte Show! Diego... Você vai achar o final, tá? Estou falhando mais que ainda. Fernanda! Vamos lá, pessoal! Diego Iga e Diego Chimazaki! Mas nunca! É eu, o João! Como vai competir? Show! E aí, gatão! É isso aí, minha gente! Esse aqui é o melhor swing, né? A melhor perseguição, o tandem. Esse aqui é o trofão de quarto colocado aqui no campeonato. É isso, bora? Antes de finalizar esse vídeo, eu quero confessar uma coisa pra vocês. Eu deveria, além de ter arrumado só a embreagem do carro, ter arrumado umas coisas a mais. Porque assim, era tarde, eu tava cansado, eu viajei, enfim... não ia dar tempo pra eu poder arrumar e descansar. Então, eu preferi correr assim mesmo, mas quero que vocês vejam pessoalmente a situação, a situação das rodas de entrada do meu carro que eu competi nesse final de semana. Então, vamos lá que depois que vocês verem isso a gente dá tchau. Olha aí gente, só pra vocês compartilharem essa experiência com o Igor. O Igor, tá certo isso aqui, mano? O Igor, tá certo? Rolou! É o cubo inteiro? Ô jovem! Calma, do outro lado tá pior. Você não encostou em ninguém não, né? Não, já tava assim, esse é o cubo. A hora é agora. Essa já tava pior. Agora então. Mostra aí. Tá 10. Mas é isso. Que importante, diversão. O evento, o campeonato foi muito divertido. O Ricardo tá de parabéns. BMW manca dele. Mando pra caralho. Corri, voltei. Acabei de trocar os pneus de trás pra frente, frente pra trás e vai ainda... Pra casa embora. Não, vou andar agora ainda. Lógico, não acabou os pneus. É isso aí minha gente, espero que vocês tenham gostado. Foi muito divertido participar. Foi muito divertido andar com a galera. Fazia tempo que eu não participava de umas batalhas. E como eu disse pra vocês, isso tudo aqui pra mim é mais um aprendizado. Mais um novo dia. Mais experiência. E sou grato pelo momento, por estar aqui. Foi massa. Não deu pra ganhar, mas foi massa. Jovem. O Zetinho Manco representou. Só por você ter saído de madrugada. Porque no vídeo não dá pra perceber, mas você tava moído ontem. Tava moído. Ter ido pra Santos. Esse moleque, na meio da madrugada falou, terminou. Falei, ele é louco. Vou voltar aqui pra competir hoje de manhã, jovem. Você já ganhou... Eu tava na pira de andar. Você já ganhou o meu troféu, velho. Valeu, gatão. Espero que vocês não gostaram. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E até a próxima. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau.